Saudações alunos, disciplina de gestão financeira e orçamentária, aula 1, introdução à administração financeira. Bom, no primeiro slide eu trago os objetivos das empresas. As empresas têm como objetivo maximização do seu valor de mercado, pois dessa forma estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários. Ou seja, por que uma pessoa tem interesse em investir numa empresa? O que ela espera é que o capital que ela colocou ali seja valorizado. E de que forma isso é feito? Através do aumento do valor de mercado. Então a empresa tem que ser bem gerida, adotar uma estratégia de crescimento para que o seu valor de mercado aumente e assim ela consiga gerar riqueza para os seus proprietários. Os proprietários esperam que seu investimento produza retorno compatível com o risco assumido. De fato, quando eu assumo um risco, eu espero que o retorno seja proporcional a esse risco. E a geração de lucro e caixa gera pagamentos de impostos, treinamento e remuneração dos empregados, investimento, melhoria ambiental, etc. Ou seja, a partir do momento que a empresa gera lucro e caixa, ela está contribuindo para o bem comum através do pagamento de impostos. Ela, para conseguir isso, tem que treinar e remunerar bem seus funcionários, investir em melhorias ambientais, ou seja, a empresa contribui para a movimentação da economia. Essa imagem é representativa dessa ideia que nós trouxemos anteriormente, que fala o seguinte, você tem a empresa, dentro da empresa você tem os administradores e os empregados. Em volta da empresa você tem todo esse microambiente composto de financiamentos, bancos, fornecedores, clientes, comunidade, governo e investidores. Fora você tem os acionistas que olham para esse cenário e esperam colocar o seu capital e obter um retorno satisfatório proporcional a esse risco. Quais são as atividades empresariais? Podemos dividi-las em três, atividades de operações, atividades de investimento e atividades de financiamentos. As atividades de operações existem em função do negócio, da empresa. Exemplo, compras de matéria-prima, vendas, salários, aluguel, etc. Ou seja, são aquelas atividades ligadas às operações da empresa. Então, você tem uma empresa que produz sabão em pó, por exemplo. Ela vai comprar a matéria-prima, os produtos químicos, vai vender o seu produto, que é o sabão em pó. Para manter o seu funcionamento, as suas operações, ela vai pagar os salários, pagar aluguel e qualquer outras despesas e gastos. Ainda temos as atividades de investimentos, que são a aplicação de recursos em caráter temporário ou permanente. Ou seja, a empresa, para manter as suas operações, ela tem que investir, ela tem que comprar máquinas, ela tem que integralizar capital. Ela tem que fazer aplicações financeiras, ou seja, ela tem que investir os recursos que ela tem. Isso é uma das atividades. E a outra é as atividades de financiamentos. Financiamento das atividades e operações de investimentos. Ou seja, em alguns momentos, a empresa precisa de capital externo, capital de terceiros, para realizar as suas operações. Então, essa é uma atividade, que é a atividade de financiamento, captação de empréstimos bancários, integralização de capital ou emissão de debêntures. Quais são as funções do administrador financeiro? Primeiro, ele tem como função a análise, planejamento e controle financeiro. Ou seja, coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa no que diz respeito à questão financeira. Ele tem que sempre fazer essa coordenação em sintonia com o departamento, seja de marketing, de vendas, de produção, para que um tenha a visão técnica e o outro tenha a visão financeira, e eles consigam fazer com que a empresa obtenha o melhor resultado possível. Outra das suas funções é a decisão de investimento, que é a destinação dos recursos para aplicação em ativos correntes, que são, por exemplo, caixa, matéria-prima, contas a receber, contas a pagar, e ativos não correntes, como, por exemplo, investimento em imóveis, veículos, etc. Considerando o risco e o retorno. Ou seja, ele é quem vai analisar toda essa questão do risco e do retorno, para saber se aquela decisão de investimento é viável ou se tem que procurar um outro caminho para que isso seja feito. Decisões de financiamento, que são a captação de recursos financeiros para financiamento de ativos correntes e não correntes, considerando o prazo e a estrutura de capital. A partir do momento que eu preciso de capital para poder fazer um investimento, eu preciso de capital de terceiros, o administrador financeiro é quem vai definir qual o limite, qual o valor, qual a taxa de juros, qual o prazo que isso vai ser feito, para, lógico, sempre obedecer a estrutura de capital para que não penalize a empresa. Bom, essa imagem traz uma ideia de um organograma da área de finanças. É lógico que isso não é engessado, mas aqui é um bom exemplo. Então, nós temos aqui, ligado à área de finanças, a tesouraria e a controladoria. E dentro da tesouraria, nós temos a administração de caixa, créditos e contas a receber, contas a pagar, câmbio, planejamento financeiro. A tesouraria é o controle de toda a entrada e saída de dinheiro através dessas áreas aqui. A controladoria é a parte mais contábil e mais de controle, que vai passar pela contabilidade financeira, pela contabilidade de custos, orçamentos, administração de tributos e sistemas de informação ligados à área financeira. Então, a tesouraria ficaria mais a cargo da execução e a controladoria é mais a cargo da revisão e da fiscalização, entre aspas, desse movimento financeiro. Bom, aqui nós temos a integração dos conceitos contábeis com os conceitos financeiros. Bom, então eu tenho aqui um exemplo de um ciclo operacional de uma empresa. Considere aqui essa linha como sendo uma linha temporal. O mês zero, mês um, mês dois, mês três e mês quatro. Imagine que no mês zero, no dia zero aqui, há a compra de uma matéria-prima. E nesse mesmo dia, há o início da fabricação. Passado um mês, há o pagamento de outros custos. Que custos seriam esses? Custos relativos à fabricação. Então, observem o seguinte. Para comprar a matéria-prima, não é necessário desembolso financeiro. Para iniciar a fabricação, também não. No dia 30, aqui, ou no final do primeiro mês, você já tem pagamento de custos. Ou seja, você já tem um desembolso financeiro. A partir do momento que terminou de fabricar essa mercadoria, ela já está disponível para a venda. Aí ela fica aqui, nesse exemplo, num prazo de estocagem de 30 dias. E no final do mês dois, ela é vendida. Repare que a venda também é feita, mas o recebimento ainda não é feito. E nesse dia aqui, em termos contábeis, há também a questão da despesa de comissão. Passado mais 30 dias, ao final do mês três, eu tenho o pagamento da matéria-prima. Essa matéria-prima que foi comprada aqui no início do processo. E passado mais 30 dias, eu tenho o recebimento da venda. Então, para vocês observarem o seguinte, aqui não há desembolso financeiro, aqui já começa a desembolso. Aqui não, mas aqui também tem o desembolso para pagamento de matéria-prima e pagamento de comissões. E só há o recebimento de vendas aqui, ao final do mês quatro. O prazo que começa aqui, o início da fabricação até o término da fabricação, é o prazo de fabricação. Depois que a mercadoria já está pronta, até ela ser vendida, é o prazo de estocagem de produtos acabados. E a soma desses dois prazos é o prazo de rotação dos estoques. Depois que eu efetuo a venda, até o recebimento da venda, é o prazo de recebimento de venda ou PRV. O prazo entre a compra da matéria-prima e o pagamento dessa matéria-prima, é o prazo de pagamento da compra, que é igual ao PPC aqui. Então, aqui, com a compra da matéria-prima até a venda da mercadoria, eu tenho ciclo econômico. A partir do primeiro pagamento, que é o pagamento de outros custos aqui, por exemplo, custos de mão de obra, custos de fabricação, até o recebimento da venda, eu tenho ciclo financeiro. E desde o início do processo na compra da matéria-prima até o encerramento, no recebimento das vendas, eu tenho ciclo operacional. Então, o resumo desse ciclo operacional. O prazo de rotação dos estoques é igual ao prazo de fabricação, mais o prazo de estocagem de produtos acabados. O ciclo econômico é igual ao prazo de rotação dos estoques. O ciclo operacional é igual ao prazo de rotação dos estoques, mais o prazo de recebimento de vendas. O ciclo operacional começa no início do ciclo econômico e vai até o final do ciclo financeiro. E o ciclo financeiro é do primeiro desembolso, que no caso deste exemplo nosso aqui, foi aqui, no pagamento de outros custos. Então, é desse primeiro desembolso até o final do prazo de recebimento de vendas. Bom, é importante que a gente entenda também regime de competência e regime de caixa. O regime de competência, é o regime da contabilidade, ele apura o resultado econômico e mede a rentabilidade das operações. O regime de caixa, ele planeja e controla as necessidades e sobras de caixa e apura o resultado financeiro. Então, o gestor financeiro, ele vai se ater, num primeiro momento, ao regime de caixa, porque é a partir desse regime de caixa que ele consegue planejar e controlar as necessidades e sobras de caixa. Num segundo momento, ele se atém ao regime de competência, porque dali vai apurar o resultado econômico para saber se as suas ações a curto prazo, ou dentro desse regime de caixa, estão surtindo efeito. Então, aqui nós temos o regime de competência e o regime de caixa. Bom, aqui uma imagem para elucidar esse fluxo de operações e de fundos. Então, aqui, você tem o fluxo de bens e serviços. O que acontece? Há a compra de matéria-prima, então eu tenho o estoque de matéria-prima. A partir do momento que essa matéria-prima é modificada, ou começa a ser modificada, eu tenho o estoque de produto em elaboração. E quando encerra esse processo de fabricação, eu tenho o estoque de produtos acabados. Esse estoque é vendido, então há a baixa no estoque, e daí, quando ele é vendido, ele passa a ser uma receita bruta. Deduzindo dessa receita bruta os impostos, os custos dos produtos vendidos e as despesas operacionais, eu tenho o lucro ou o prejuízo operacional. Essas despesas operacionais são despesas com vendas e despesas administrativas, e também, quando há a venda da mercadoria, eu dou baixa nos estoques, e esses estoques são transferidos para a propriedade do cliente. Então, esse é um fluxo que demonstra o fluxo de bens e serviços, as operações e os resultados das operações. Isso aqui é o que acontece diariamente dentro da maioria das empresas. Aqui eu tenho o fluxo de fundos e reflexo na contabilidade. Então, aqui eu tenho o ativo corrente, as operações e o passivo corrente. Então, quando há a compra de matéria-prima, essa matéria-prima vira estoque de matéria-prima, e eu, lá no passivo corrente, eu tenho um débito a saldar com o fornecedor. Depois, segue o fluxo normal, igual ao anterior, o estoque de produto em elaboração, estoque de produto acabado. Aí tem a venda, dá a baixa no estoque. E aqui do lado de cá, no passivo, além dos fornecedores, eu vou ter os impostos a recolher, os salários a pagar, as contas a pagar. Isso tudo é feito para se obter a venda. A partir da venda, eu tenho recursos que ficam disponíveis em caixa. Entrando na empresa, eu tenho investimentos temporários. Posso fazer também financiamentos bancários. Então, tem toda essa movimentação aqui, que vai passando de ativo, passivo, e vai movimentando a empresa. Isso tudo também pode refletir lá no resultado das operações. Aqui eu tenho a receita bruta, menos os impostos, menos os custos, menos as despesas, eu tenho lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo vai ser revertido lá no patrimônio líquido. O caixa ou o banco aqui, o que está disponível, pode ser revertido lá em imobilizado ou investimentos temporários. Então, é um resumo só para a gente entender como é que funciona o dia a dia de uma empresa e como é que essas operações de compra, venda, compra a prazo, venda a prazo, fabricação, elas vão refletindo lá no balanço, vão refletindo no resultado da empresa e vão movimentando o dinheiro, os ativos que a empresa tem. Eles vão sendo movimentados dentro desse fluxo aí. Bom, aqui a referência dessa aula, que principalmente esse livro aqui do OJ, que é o Administração Financeira e Orçamentária, décima primeira edição da editora Atlas. E foi isso aí.